Essa mulher resgatou esse papagaio coberto de cola, mas ela não imaginava que ele era um líder de uma gangue de papagaias. Ele estava bem fraco e a moça não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido com ele. Ela limpou pena por pena e deu diversos banhos ao papagaio. A finalmente conseguir retirar toda a cola. E aos poucos, ele foi se recuperando. E ele já estava se sentindo muito à vontade com a sua salvadora. Eles ficaram bem próximos e ele até se divertia ali um pouco com ela. Mas o melhor ainda está por ver. Com ele 100% recuperado, era hora de devolver ele para a natureza. Porque assim que ela devolveu ele para a natureza, no dia seguinte ele retornou. Ficou muito emocionada, porque ele não retornou sozinho. Ele trouxe uma companheira. Sendo assim, ela decidiu adotar eles. Mas que ela não esperava por isso. Além de adotar a sua parceira, ela teve que adotar outros vários papagaio da família dele. Que ele trouxe todo mundo para morar naquela casa. E a mulher não teve escolha. Teve que transformar sua casa num oásis de papagaio.